Minha coisa mais linda e cheirosa, como é que cês tão? Tudo bem por aí, amiga? Chegou Comprinhas da Abelha Rainha pela Vitória Distribuidoras, esse daqui é Comprinhas mesmo Esse é um produtinho das minhas amigas, familiares, minha irmã, minha mãe, comprou algumas coisinhas E aqui está a nossa caixa, bora ver o que elas compraram? Deixe like, se inscreve nesse canal se você gosta da Abelha Rainha, se tá conhecendo, por quê? Eu gravo esses vídeos, como a maioria dos produtos eu já conheço, né? Aí eu gravo esse vídeo já contando um pouquinho sobre eles, então é um vídeo bem legal pra quem tá começando a revender, começando a conhecer Então se vocês gostam, se inscreve nesse canal, fica por aqui e bora abrir essa caixinha Boletinho, ó, os pedidos, tudo muito bem organizado Vamos ver se faltou alguma coisa, observação Não, aqui tá envia falando observação sobre o interfone, muito legal, tá tudo certo Vamos abrir então Obrigada, tua distribuidora, pelo bom, pela boa entrega Os meninos sempre entregam direitinho, ó, abelha rainha Que coisa linda Os meninos sempre entregam direitinho, nunca tive problema com isso, graças a Deus Peguei uma tesoura aqui, pronto, prontinho Já abri a caixinha maravilhosa Veio aqui catálogos, abelha rainha, ó, veio dois catálogos novos que eu amo Tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei um pouquinho dos lançamentos, né, coisas ótimas Ótimos produtos que estão lançando agora na campanha abril, maio e junho A gente tem muita coisa boa Começando por esse sabonete, né, de esfoliante, ó, da Vosetive, que eu amo essa linha E agora temos um sabonete esfoliante que eu já quero, né, claro que eu já quero Então, vamos lá Veio aqui um aromatizador de ambientes, gente, mas é o errado Não era o bambu, era o de baunilha negra, eles mandaram o de bambu Vou até conferir no... Se eu que mandei o código errado, né, que tem isso também, que elas eu mandam o código errado Mas tem aqui, ó, um aromatizador de bambu, que eu também gosto Mas o de baunilha negra é muito mais gostoso Minha prima pediu o de baunilha negra Mas o de bambu também é bem gostosinho Inclusive eu tenho um fechado, acho que eu vou trocar Vou ficar com esse e ele fica com o meu, né, pra não ter problema lá Mas eles trocam, tá, gente? A Vitória distribuidora, eles sempre trocam Se vir algum produto errado, eles sempre trocam de boa Aí a prima pediu esse, então, esse produtinho de casa Temos aqui também loção para clarear e suavizar olheiras Confesso pra ti que eu nunca usei esse produtinho aqui da ClearPeg Nunca usei, mas tem amigas que usam e gostam bastante, né Ele promete aí clarear e suavizar o escurinho aqui, né, da olheira Reduz o efeito cansado das pálpebras e clareia a região próxima aos olhos Mantendo a aparência saudável Comenta aí se vocês já usaram, se vocês gostam desse ClearPeg Aqui, ó, loção para clarear e suavizar olheiras Lângido, né, outras meninas que querem comprar Esse daqui que pediram é o efeito cinderela da abelha rainha Renovil Creme Facial, mais demais, mais tens, uap É tipo um lift, né, é um serum que tem efeito lift Olha, esse efeito cinderela Fala aqui que é elaborado com substâncias Que melhoram significamente a aparência da pele Promove efeito lift, imediato e hidrata Ele é muito bom realmente Quando eu comecei a usar a abelha rainha Eu lembro que eu comprei esse efeito cinderela Eu lembro que ele foi um dos produtos que eu levei na minha dermatologista na época, né Que tava cuidando da minha pele e tudo E eu separei os produtos que eu tava usando da abelha rainha e levei pra ela Inclusive levei esse daqui E ela gostou muito da fórmula A sua composição bem legal Até perguntou onde que era, onde tinha comprado e tudo Então assim, é um creme muito bom usando certinho, tá Tendo disciplina Ele é um creminho que funciona bastante, tá Quem não viu efeito cinderela Também temos aqui de pedidos Temos aqui os milagre, milagre dos pés Olha, dois milagres dos pés Muito legal Olha só Sempre ressalto aqui Que essa linha Dermopass é uma das melhores linhas da abelha rainha Se eu não me engano, ela Se ela não é, ela é um dos carro-chefes da marca Porque é uma linha muito boa Dermopass É uma linha que a gente vê real o resultado A gente vê um bem cuidado, um bem tratado No primeiro dia de uso você já vê a diferença Tanto que esses dias lá no Instagram Eu postei um vídeo Meu pé tava muito escamado, descascando, tava horrível E aí eu passei junto com vocês no vídeo Esse serumzinho Pra mim é um serum, né Uma loção Passei essa loção E filmei pra vocês e postei lá E na hora dá resultado, gente Na hora você já vê o seu pé hidratado Ele é muito bom Tanto que ele é pra usar de duas a três vezes por semana Não é todo dia Pra você ver como o bicho é forte, né Não dá pra usar sempre Aí você intercala ele com creminho e fica tudo bem, tá Então temos aqui dois pedidos de milagre dos pés Fala que ele trata e afina os pés Então é maravilhoso Porque ele tem os pés grossinho, né Ressecado Aí temos aqui uma base Essa aqui é da minha mãe Base facial HD Na cor bronze, se eu não me engano Nem sei que cor que é essa Deixa eu ver se tá esperando aqui Eu acho que é a cor bronze Que é da minha mãe Ó Eu amo essa base Eu tenho ela aqui também Eu tenho tanto ela Quanto a que tem ácido hialurônico, né Eu acho que hoje em dia A de ácido hialurônico é melhor Por conta da fórmula, gente Que mudou bastante a fórmula Mas essa base também é muito boa Tem uma cobertura muito boa Tinha pele muito bonita E aí a minha mãe pediu pra ela, né Porque ela tava sem base Eu falei Mãe, essa daqui ela é ótima Tava na promoção E ela também é boa Essa fala que ela tem uma cobertura perfeita Aspecto natural Textura extra suave Toxic Rápida absorção E ela é mate picante Eu não acho que ela deixe Uma pele tão natural, não Vou te falar a verdade, não Mas você sabendo dosar ali Colocar uma quantidade menor A pele fica mais naturalzinha assim Só que ela é meio que reboco também Tanto que muitas meninas na época Assim que eu descobri a Belha Rainha Comparavam muito ela Com a base da Mary Kay A Time Wise Na época, né Agora acho que mudou o nome E as meninas comparavam muito Essas duas bases Então assim Ela tem uma cobertura Que dá pra você construir camada Mas ela não é de tudo Tão naturalzinha Não, ela é um reboquinho assim Eu gosto bastante Que eu consigo fazer a pele Que eu quero, né Se eu quero reboco Se eu não quero Dá pra fazer com ela E ela é muito boa, tá Essa daqui é da minha mãe Aí temos aqui Um baba de caracol Creme facial clareador Que eu também já cansei de usar Acho que eu usei uns 3, 4 Desse daqui já O último acabou por esses dias, né Mostrei no último vídeo de acabados Esse daqui é da minha tia E cara, é muito bom Esse creme do baba de caracol A linha é muito top, sabe A linha é muito boa E a tia Neide pediu esse daqui Pra testar Acho que ela vai gostar bastante Esse é o creme facial clareador Tá Tem o de rugas e cicatrizes E esse daqui é o de clarear a pele Tá bom Então cuidado na hora de vocês vão comprar Porque a embalagem é igual Não esqueçam de ler antes Tá bom Temos aqui bloqueadores de odores Desodorante em creme Antitranspirante Isso aqui é da minha prima Ela pediu logo dois pros filhinhos dela Também nunca usei Ele fala que previne os maus odores Calma que eu não lembro Persistentes da transpiração Como tava promoção leve um Outro sai mais barato Ela pediu logo dois Eu quero saber também Prima Depois você me fala Se ele funciona Se foi bom Com as crianças Essas crianças Adolescente Que tá na fase da puberdade A gente sabe que o suor Fica mais forte Eu passei por isso aqui em casa Também com as crianças Com as meninas O suor fica mais forte Mas é por conta Dessa transformação Do corpinho deles Então é super normal Não briga com seus filhos Por causa disso Já vi mãe Ficar xingando filha Ai sua fedorenta Ai sua não sei o que Não façam isso gente Porque é natural Esse momento deles Da puberdade Fica tudo mais intenso E o suor também O cheiro de suor Fica mais forte Então a gente tem que cuidar Até limão Embaixo do braço da Ellen Eu passava Agora melhorou Mas até limão Eu passava Então é natural Ali na fase dos 10 12 anos Ficar com esse cheirinho Mais forte E a gente vai recorrendo Produtos Ai temos aqui também Amiga Já o massageador De Arnica Extra forte Que também Essa linha Bom médico aqui em casa É outra linha Que a gente não fica sem Gente não tem como Ficar sem linha Bom médico aqui em casa Porque é uma linha Que resolve Resolve gente Se você está com dor Se você está com Com a musculatura dolorida Está cansada Andou muito As pernas estão doendo Essa linha é muito boa Ela realmente ameniza A dor muscular Sabe As dores nas costas Eu gosto de passar essas coisas Antes de dormir Porque seu corpo relaxa né Sai do banho Passa E vai dormir Gente relaxa muito E esse fala Que ele auxilia No alívio De câimbra E dores Nas articulações Então para as pernas Isso daqui é maravilhoso Quem trabalha em pé Ou para idoso Que tem uma maciculação Nas pernas É ótimo gente Bom médico que também não falta Esse daqui é da minha prima Que também está sempre pedindo E fala aqui Que ele promove relaxamento E auxilia no alívio Da sensação De cansaço corporal Principalmente após exercícios Ou trabalhos exaustivos É o que eu estou falando né As meninas que trabalham de pé Muito tempo As diaristas né Que trabalham limpando casa Aquela correria Aquela loucura que é Um beijo para os diaristas Porque não é fácil Então gente Isso daqui ó Maravilhoso Esse daqui tem um efeito frio Ele fica gelado Tem uns que fica quente né Eu gosto daquele rosa Que você passa Ele pega fogo Eu gosto dele Mas esses daqui Efeito frio também Dá uma geladinha E com isso eu relaxo né Então são produtos Que a gente tem que ter Não adianta A gente tem que ter Esses produtinhos em casa Gente Aconteceu qualquer coisa Qualquer mal Deu de mau jeito Deu mau jeito nas costas Deu mau jeito no pescoço Essas coisas aqui Que vai aliviar né Até a gente ir para o médico Isso daqui dá uma aliviada boa E por último Não menos importante Temos aqui Creminhos para os pés Olha só Creme para tratamentos Cosméticos dos pés Temos dois aqui Um da minha irmã E o outro da minha mãe Se eu não me engano Os dois aqui Eu amo né Como eu disse para vocês É a linha Minha linha preferida Da abelha rainha Com certeza É a Dermotese Então o que você faz Você vai usar esse daqui Duas vezes Duas a três vezes Segunda, quarta e sexta O rosinha E junto Esse daqui Eu faço isso Eu passo rosa primeiro E aí depois eu venho com creme E nos dias que eu não uso rosa Eu uso só o creme Mas eu sigo tratando Esfoliando Tem esfoliante também Essa esfolia no chuveiro Sai do chuveiro Passa o cero Passa o creme E vá dormir Eu gosto muito De fazer isso a noite Tá Esse daqui eu gosto De passar a noite Porque ele é meio Peguentinho Sabe Esse daqui Eu vou usar durante o dia Porque ele fica mais sequinho No pé Se você vai usar sandália Não fica escorregando Chinelo né Agora esse daqui Dá uma escorregadinha Porque ele fica Meio peguentinho Tá gente Estou sendo sincera aqui Então esse daqui Eu gosto de usar ele a noite Como é uma vez Já no dia Para você usar Usa noite Depois do dia Você vai tomar banho mesmo Então vai sair E está tudo certo Agora esse daqui É diário Vou usar diário Duas vezes no dia Ótimo E a rotina é essa Esfoliante Serum E o creme Comenta aí O que vocês acharam Desse vídeo Ai eu achei produtivo Não foi nada não Eu achei um vídeo Muito produtivo Gente a tua distribuidora Ela atende todo o Brasil A Vitória atende Todo mundo Tá Lá do sul Norte, sul Leste, oeste do Brasil Sul, nordeste São Paulo Tudo que é estado Do Brasil Eles atendem Só entrar em contato com eles Eles são tanto distribuidores Quanto revendedores Também tem uma loja Da abelha rainha Que você pode estar comprando com eles Todas as informações Tá tudo aqui embaixo Tá na descrição Número de telefone Instagram Eles respondam muito rápido Atendem muito rápido Vai te atender com todo amor e carinho Porque eles são maravilhosos Então pra você Que quer revender ou comprar produtos Vitória Distribuidora Tá Eles são ótimos Super de confiança E é isso Eles me entregaram essas comprinhas Muito obrigada Cris Muito obrigada pessoal da Vitória Beijo pra todo mundo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve nesse canal Que tem bastante vídeos Da Vitória Distribuidora E da abelha rainha Que tem uma playlist aqui Então se inscreve Fica por aqui Tá bom minha vida Vai no meu Instagram também Que eu vou postar uma fotinha Da caixinha por lá Eu quero te ver lá também Mais pertinho de mim E pronto Beijo nesse coração A gente se encontra no próximo vídeo Te espero Tá bom Beijão Até lá